Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí seja tendo um dia abençoado, um dia próximo, independente de onde você se encontra, independente de onde você esteja nesse exato momento. Galera, relembrar é viver, vou relembrar algumas coisas desde quando o aplicativo chegou, que nós tínhamos na mão e hoje nós não temos mais, sumiu, desapareceu, entendeu como fumaça, desapareceu muito rápido, toma a ventaninha danada aqui, não sei se está saindo aí no vídeo para vocês, mas vamos lá, vou relembrar algumas coisas aqui, por que eu fiz esse vídeo? Vou fazer esse vídeo aqui, para você que está pensando de repente engrenar nisso daqui, tome um pouco de cuidado, por que? É isso que me deu força para fazer esse tipo de conteúdo hoje, eu peguei um rapaz ontem e ele era Uber, nós estávamos conversando sobre isso, deixei ele em uma empresa lá no Demark, ele fez aplicativo e tal, ele falou que engrenou isso aqui, por que? Através dos outros, através de amigos que fazia e falou para ele que era bom e tal, isso e aquilo, resumindo, entrou numa dívida gigantesca, hoje já não deve mais nada aqui, estou, está trabalhando na empresa bonitinho, ganhando o salarinho dele lá, legal, bacana, mas entrou numa dívida, financiou um carro e quebrou a cara, não era aquilo que ele pensava, então eu até marquei algumas coisas aqui, de repente vocês podem até deixar isso e esquecer algumas coisas, que são tantas coisas, marquei aqui para a gente não esquecer, coisas que nós tínhamos, que ajudavam, ajudavam a gente ter aquele valor um pouco mais alto e hoje o que a gente não tem, entendeu? E o que o aplicativo inventou hoje que jogou o nosso valor lá para baixo, vamos lá, primeiramente estou deixando aí para vocês, o multiplicador, o famoso dinâmico, quando chovia, data comemorativa, na China 1.5, 1.8, 2.0 e tal, que a gente fazia, acontecia com aquele multiplicador, hoje a gente tem um picolé no máximo de 5, 7 reais, 10, olha lá, entendeu? Chegar a 10 a depulo de alegria, então isso ajudou a jogar o seu valor um pouquinho para baixo, destino infinito, quem lembra que a gente ficou um bom tempo sem destino, que a Uber mexia, tirava e tal, e isso e aquilo, isso também ajuda, entendeu? Os motoristas a de repente faturar um pouquinho a mais, mas ajuda no que? Ajuda, porque você usava o destino para lá, para cá, para lá, para cá, entendeu? Lembra-se, usava o destino várias vezes no dia, colocava o destino, esperava cantar a corrida, cantou, ia lá, tirava, entendeu? Depois colocava de novo para lá e pum, para lá, a Uber descobriu isso graças ao que? Graças aos maceteiros que ficou falando sobre isso na internet, a Uber tirou, hoje é só o destino mesmo, colocou, jogou, entendeu? Tirou, perdeu, lógico, tem algumas outras formas de você manter, mas é forma errada, então isso ajudava também a alavancar os nossos ganhos. Horário de pico, todo mundo gostava de rodar ali no horário de pico na parte da manhã, porque o multiplicador explodia, greve de ônibus, greve do trem, greve do metrô, vamos para a rua que a gente vai fazer acontecer, multiplicador, isso e aquilo, hoje não tem mais horário de pico, qualquer horário do dia é praticamente a mesma coisa. De manhã você faz um pouquinho a mais, depois das 10 morre, à tarde você volta, faz um pouquinho de novo, entendeu? Mas nada além disso, entendeu? Não tem mais esse horário de pico. Datas comemorativas, opa, dia das mães está chegando, eu vou rodar no domingão, porque eu vou fazer acontecer, vou deixar a mãe lá sozinha, vou passar, vou dar um abraço nela lá rapidinho, entendeu? Vou sair para ganhar dinheiro, eu mesmo já saí no dia das mães, já ganhei muito dinheiro no dia das mães. Hoje não tem mais dia das mães, não tem páscoa, não tem carnaval, não tem mais nada, acabou. Você sai no dia das mães, o mapa ali um pouquinho vermelho, você pega final de ano aí, que praticamente não tivemos nada, não tivemos nada, mapa branco, aquela esmola daquela promoção, entendeu? Então isso ajudava a gente a alavancar nossos ganhos nessas datas comemorativas. Outra coisa que nós não temos mais, o valor pelo KM, minuto, tempo ali, acabou, o aplicativo tirou. Simplesmente a Uber resolveu mexer nisso e tirou o nosso valor que a gente tinha ali para o KM, tempo, isso e aquilo. Foi para o saco, isso ajudava a gente, porque você pegava uma corrida de repente ali para a Paulista, corrida uma hora, sei lá, 60 a conto, se virasse uma hora e meia, a corrida viraria 80, 83, próximo dos 90. Hoje não tem mais, então isso jogou mais para baixo ainda, entendeu ali? Os nossos valores. Outra coisa que se tornou muito abusivo são as taxas, as taxas do aplicativo hoje são taxas abusivas. Eu vou trazer um vídeo para vocês mais para frente, é bom vocês assistirem esse vídeo sentado, porque senão vocês vão cair duro para trás as taxas da Uber, agora é da Uber, entendeu? Porque eu recebi alguns prints, então isso jogou nosso valor lá para baixo, as taxas dos aplicativos estão muito altas. Aí eu falo para vocês, se vocês fazem aí propaganda, entendeu? Lutam pelo passageiro, tem que ligar o ar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vocês sabem como funciona o aplicativo, cadê vocês agora para bater em cima dos aplicativos nessas taxas abusivas? Outra coisa aqui, passageiro, passageiro lá atrás ele era mais educado. Hoje o passageiro ele não é mais educado. De 10, 7 entra aqui e fala que está mandando, que está pagando, pinta e borda, entendeu? Bate na sua cara e não dá nada. O passageiro entra, igual aconteceu com o nosso parceiro Marcelão lá. O passageiro entra, fala que você não é o da foto e você está bloqueado, está excluído. Por isso que não vale a pena você investir em algo. Isso daqui não te passa segurança. Coloque na cabeça de vocês, o aplicativo não te dá uma segurança para você investir numa casa, num carro. Você pode até investir, mas amanhã ou depois você está na rua. Coloque isso na cabeça de vocês. O passageiro é o seu patrão, entendeu? O passageiro é o seu patrão, entendeu? E a Uber é o gerente, ela gerencia ali. O passageiro que decide se você vai ficar ou não. Ah, a foto não bateu. Manda ali para a Uber que gerencia o negócio, olhou, faz a reunião e te põe na rua. Então tome um pouco de cuidado com isso que eu estou falando. Não estou falando besteira. Outra coisa que a gente teve na época da pandemia, inventaram o tal do Promo e do Polpa. Corridas mais baratas. Eles alegaram isso aí porque eles falaram que com o Promo e com o Polpa ia ter mais corridas. Porque as corridas mais baratas para os passageiros, mais passageiros iam chamar os aplicativos. Pelo contrário, o motorista tomou no toba, tomou no brioco. Corrida a preço, entendeu? De pão na padaria. Corrida, uma garrafinha de água no farol era mais barato. Graças a Deus, naquela época, a gente junto com as redes sociais, aí a mídia, se reunimos, deu um oba-oba danado, se reunimos, entre aspas. Cada um ali, todo mundo falando do mesmo assunto. Os aplicativos tiraram o Promo e o Polpa. Tiraram. Agora, eles tiraram o Promo e o Polpa. O que eles inventaram agora? O tal do Radar e o Negocia, que joga mais para baixo ainda os valores das corridas. Porque se negocia, a única forma de negociar é só o passageiro que negocia. O motorista não tem, entendeu ali, os segundos para negociar nada. Quando o motorista pensa em negociar alguma coisa, o passageiro desiste. Mas sempre tem um motorista que aceita. Não precisa nem... Tem alguns motoristas aqui, boi bravo, dedo nervoso, que o passageiro não precisa nem negociar com ele. Joga R$5 na tela, o boi bravo, dedo nervoso, bate o dedo. Então, assim, isso só ficou bom para o passageiro. É uma forma do motorista perder mais dinheiro ainda, entendeu? Aí tem outra coisa aqui. Agora temos o Negocia, a Uber a cada hora com... Ah, tá, esse daqui. A gente não podia esquecer. Hoje você investe num carro. Você vai lá, compra um carro, tal, troca, porque eu vou entrar no Comfort, que saiu a lista, isso e aquilo. Vou comprar um Prisma, um Ford caro, um Sedan e tal, um Etios, porque vai entrar no Comfort. De repente você até entra. De acordo com essa lista desse ano. Você entra, vai lá, faz uma dívida lá, 36 vezes lá de R$1.500 no carro. Só que a partir do ano que vem, a Uber vai e mexe na lista e joga seu carro lá para baixo. Te tira do Black e te tira do Comfort. Só que você contava com esse dinheiro para pagar a parcelinha do carro. Vai ter que ficar mais horas na rua, no X e no Pop, entendeu? Para pagar essa parcela desse carro. Então toma um pouco de cuidado, entendeu? Toma um pouco de cuidado com isso. Outra coisa, a onda do momento é o quê? A onda do momento é o quê? Coloca o dedo na tomada e leve o choque. Fique eletrocutado. O carro elétrico. Não faça uma besteira dessa, pelo amor de Deus. A realidade de vocês não é a realidade de Outubber A, Outubber B, Outubber C. Esses caras tem um patrocínio, tem isso, tem aquilo, já tem uma vida encaminhada. 95% de vocês, motoristas de aplicativo, não tem uma vida encaminhada. Porque se vocês estão aqui, porque não tem a vida encaminhada. Entendeu? Toma um pouco de cuidado, não troque de carro. Por quê? Você vai trocar de carro hoje, amanhã ou depois o passageiro... Lembra que eu falei? Há segundos atrás, o passageiro vai entrar, vai falar que a foto não bate e você está na rua. Eu quero ver você pagar, entendeu? O carro elétrico. Entendeu? Você vai ter que enfiar o dedo no toba para pagar esse carro e ficar levando vários choquinhos, entendeu? Para ver se... Abre um leque na sua cabeça, para abrir sua mente, para ver se você consegue pagar. Então tome um pouco de cuidado. E aí, entendeu? Aí eu te pergunto, faltou alguma coisa? Aí eu te pergunto, faltou o quê? O que que faltou? Faltou duas coisas. A primeira coisa, sabe o que faltou? Faltou sim, o respeito dos aplicativos com você, motorista, que está aí do outro lado. O respeito dos passageiros com você, motorista, que está aí do outro lado. O respeito dos políticos com você, motorista, que está aí do outro lado. O respeito dos youtubers com você, que está aí do outro lado. Porque essa classe que eu falei para vocês, youtuber político, entendeu? E os aplicativos e passageiros não respeitam a gente, motorista de aplicativo. Não respeitam. Porque se eles respeitassem, não faziam igual fizeram lá no Rio, lá da noite para o dia, entendeu? Tal que tem que ligar o ar, que tem isso, que fizeram um decreto. Todo mundo sabe como que funciona. As taxas dos aplicativos estão abusivas. Cadê, entendeu? Esse grupinho para fazer alguma coisa. Cadê esse grupinho? O grupo do político só vê o lado do passageiro, que é o ar, que é isso, que é aquilo pensando nos votos. O grupo de youtuber é carro elétrico, é isso, é ganhos. Eu vou fazer 20 mil, que eu vou fazer 10 mil pensando nos likes, nas visualizações e no dinheiro que vai cair no bolso. É isso. Os passageiros pensando na corrida mais barata para ele chegar logo no local dele e te pagar 5 reais. Então, a gente não tem o respeito de ninguém. E para fechar, entendeu? Aquela cerejinha do bolo, entendeu? Digno de um Oscar. O que que faltou para vocês? O que que falta para vocês que é digno de um Oscar? Hã? Não ouvi, não entendeu? Falta o quê? O aumento das tarifas. O aumento das tarifas. Se tudo isso que eu falei, eles não tivessem mexido em nada, a gente não ia estar pedindo aumento de tarifa. Ah, mas você é louco. Não. Se a gente tivesse um multiplicador aqui nessa ponta ainda, dias comemorativos, entendeu? Eles soltassem o dinâmico. As taxas dos aplicativos não ficassem tão abusivas. Os políticos ajudassem a gente. A gente não ia estar falando em aumento, entendeu? A gente já está trabalhando feliz. Mas, infelizmente, como tudo isso aqui sumiu que nem um pó, a gente está aqui lutando, pedindo a espera do milagre, desesperado, entendeu? Esperando o aumento. Que não vem. Pelo contrário, a corrida aqui era 5,62. A corrida caiu para 5,61. É um centavo? É. Mas pega o número de motorista que a gente tem nas pistas, entendeu? Quanto que esses aplicativos não ganham. Então, assim, é triste. É triste. É muito triste essa situação que a gente chegou. A gente chegou já, não é que a gente vai chegar. Nós já estamos numa situação que é o fundo do poço. Fundo do poço. Você olha, entendeu? Infelizmente, ali não tem mais nada. É só o fundo do poço. Que, infelizmente, não esperem nada por político, que político não olha para a gente. Não esperem nada de passageiro. Não esperem nada de youtuber, entendeu? E não esperem nada de amigo. Porque político só está vendo o lado dele. Ele quer ser... Os que dizem representar a gente. Está de olho na reeleição. Os youtubers estão de olho no dinheiro deles, entendeu? E na família deles. Então, nem aí para você estão cagando e andando. Os aplicativos estão pensando cada vez aumentar mais o faturamento deles para se tornarem cada vez mais ricos, mais milionários, entendeu? E dominar o mercado. Os motoristas. A maioria estão pensando só no seu ego, entendeu? Ah, o outro fez 500. Pô, mas eu fiz mil. Eu fiz mil, eu faço mil, eu passo e aconteço. Está pensando no ego dele, está pensando no nariz dele. Não está pensando em você. Então, infelizmente, você que está me assistindo aí do outro lado, e você que está me vendo do outro lado, você está sozinho. Quem está com você é o seu familiar de dentro da sua casa. O seu familiar que está de dentro da sua casa. Fora isso, você não tem que confiar em ninguém. E outra, tem que tomar cuidado em quem você vai confiar. Aquilo que eu falo, às vezes você confia até no ente querido, alguém da sua casa vai lá e te trai. Entendeu? Os seus amigos são os seus dentes. E tem que tomar muito cuidado, porque se você não cuidar dele direito, ele cai e vai embora. A gente deixa banguelo na praça. Amigo são os seus dentes, mas tem que saber cuidar, saber tratar. Porque se você não souber cuidar, entendeu? Ele cai e vai embora. Caiu aqui, sai correndo, e te deixa ali na praça banguelo. Sozinho. Entendeu? É menos um ente querido que você tem. Então, tome um pouco de cuidado. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Não confie em ninguém. Confie em você, entendeu? Em você e você. Fala, eu sou capaz, eu vou fazer, eu vou acontecer. Quando eu estiver aqui no aplicativo, vou tentar fazer meu dinheirinho, vou se mexer para tentar fazer concurso público, fazer isso, fazer aquilo. Eu não nasci aqui, e aqui não vai ser o meu fim. Você é capaz, pô. Beleza, galera? Fico com Deus. Um abraço. Desculpa o vídeo ficar muito grande, mas é isso. Tem alguma coisa que eu esqueci? Se tiver alguma coisa que eu esqueci, deixe aí embaixo nos comentários para a gente debater um pouco mais a respeito desse assunto. Isso aqui foi só um alerta para abrir a cabeça daqueles que querem entrar agora, achando que é tudo mil maravilhas, tudo que vocês veem por aí. É 20 mil, é carro elétrico, é isso, é aquilo. Cuidado, porque você vai comprar o carro elétrico, entendeu? Você vai comprar o carro elétrico, lindo, maravilhoso. Cuidado para você não levar um choque no toba, entendeu? E ficar procurando de onde veio esse choque. Quando você tentar, entendeu, virar para ver de onde veio, a queda vai ser grande. Porque você não vai ter condição de pagar nem carro, nem isso, nem aquilo. Fique com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui.